Vamos montar a pizza croa vegana, aqui eu tenho a fibra do aipim, eu vou colocar leite de coco, cuidando para obter uma consistência cremosa, mas não líquida, é importante a massa estar bem cremosa, vai fazer total diferença no sabor, eu tenho uma massa de aipim com coco cremosa, mas não líquida, eu vou colocar por cima da forma que vai depois no desidratador, eu vou fazer uma camada bastante fina. Então temos uma massa de pizza, a espessura depende totalmente de vocês, se vocês querem uma pizza grossa, se vocês querem uma pizza mais fina, eu vou colocar agora dentro do desidratador, vocês tem uma possibilidade, vocês não tem desidratador em casa, tudo bem, podem conseguir ainda uma pizza croa, colocar no forno, com a porta um pouco aberta, a temperatura mínima. Vocês gostam de cozinhar o alimento, tudo bem, vocês podem colocar em cima de uma forma, cuidado para não grudar a pizza no forno dentro da forma, e vocês podem cozinhar essa pizza também, vai funcionar. Você pode também, se você morar no lugar de muito sal, colocar no sal, ela vai secar e desidratar naturalmente no sal, vai ficar muito gostosa. Música